oi galera tudo bem? vou gravar aqui reações mais direcionais ao saber que o clipe de LWW se for ao longo do vídeo da Mandei o nome da música será lançado de 1º de dia 2 de outubro vamos lá vamos ver que não bate a 1º de data de LWW920 que? 2 de outubro? oi 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 eu odeio eles Eu nunca falarei na vida. Eu não sabia que eu não falo. E a vida acabou. O que? 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 Agora só que eu fiz. Mas galera foi isso. Se ficou ruimzinho. Não precisa apertar nenhum botão. Se gostou aperta um like. E se inscreva no canal. Aqui em cima. Beijos. Eu queria recomendar um canal de Directioner Que é o Cismo e os Cisząus. Isso é muito engraçado. Então um beijo e curta lá, tá? Curta o meu também Tchau, galera Se gostou, obrigada Muito rápido